O Power Weekend é um veículo compacto e versátil, ideal para famílias ou para quem precisa de espaço para cargas. Seu motor flexível oferece um desempenho razoável, com uma potência máxima de 112 cavalos. Apesar de não ser um carro extremamente potente, ele apresenta uma aceleração satisfatória e uma velocidade máxima de 189 km por hora, adequada para uso urbano e viagens ocasionais. Em termos de consumo de combustível, ele registra números aceitáveis, com médias urbanas de 6,6 km por litro, álcool, 8,4 km por litro, gasolina, e médias rodoviárias de 9,4 km por litro, álcool, 12,3 km por litro, gasolina. Esses valores podem variar dependendo das condições de condução e manutenção do veículo. O espaço interno do Power Weekend é condizente com seu porte compacto, oferecendo conforto para até 5 ocupantes e um porta-malas generoso de 460 litros. Isso torna uma opção interessante para quem precisa de espaço para bagagens ou para transportar cargas adicionais. No entanto, é importante considerar outros fatores além das características técnicas do veículo ao decidir pela compra, como a disponibilidade de peças de reposição, a reputação da marca no mercado de usados e os custos de manutenção. Em resumo, o Fiat Palio Weekend HLX 1.8-2007 pode ser uma opção atraente para quem busca um carro compacto, versátil e com bom espaço interno. Se as suas necessidades se alinham com as características deste veículo e você está confortável com os fatores mencionados, pode ser uma boa escolha de compra.